Fala aí galera do TV Cifras, aula 4 de Slap, seguindo o todo, o pessoal que está escutando agora a aula 4, vai lá na aula 1, na aula 2, na aula 3, para a gente ter uma continuação. Na aula 3 nós fizemos a nota morta relativa ao Slap, ao dedão, ao Thumbs, e agora a gente vai fazer a nota morta relativa ao Pop, a puxada. Então ao invés de ser assim, ela vai ser assim, certo? Novamente falando que a nota morta sozinha não tem muita função, mas ela torna o negócio um ritmo percussivo, seguindo a finalidade do Slap, que era uma coisa mais percussiva. Então eu vou fazer, repetindo o mesmo exercício, parecido com o exercício da aula 2 e da aula 3, mas sempre acrescentando um elemento a mais, vamos fazer bem devagar, tá? Fazendo agora a nota morta com a puxada. Vamos lá! Tchau! 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 vamos combinar uma corda com a outra, fazendo na sequência, tá? Vamos fazer devagar, vamos lá. Vamos lá. Bem, assim como a nota morta aqui, fazendo com o Thumbs, com o Slap, você só encosta o dedo aqui, ó, né? E não aperta. Também na corda de, como a gente tá fazendo aqui na primeira corda, mesma coisa, você não aperta. Ao invés de você fazer... Tá? Você só apoia o dedo. Pode ser em qualquer lugar. Vou fazer um pouco mais rápido agora com a bateria, pra ficar com a sonoridade um pouquinho melhor. Vamos lá? Tchau. Tchau. Essa foi a aula 4 de Slap. Fique ligado na próxima aí. Valeu, gente. Abraço. Tchau. 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 Tchau.